O som da letra. Fé. Fé. Feroxa. Articulação da letra. Fé. 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 As três variantes da letra, inicial, medial e final. Fé. 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 Escrevendo a letra de forma inicial, medial e final. O estudante escreve a letra para facilitar a memorização. Escreva a letra no início da palavra e repita o processo três vezes. Fé. Escreva a letra no meio da palavra e repita o processo três vezes. Escreva a letra no fim da palavra e repita o processo três vezes. Fé. Reconhecimento fônico das letras. O estudante escolhe a letra que ouviu antes de aparecer a resposta correta. Fé. Sa. Fé. Sa. Sa. Fé. Æ. Bá. Fé. Sa. Sa. fa. Sol Rá Fé O som da letra. O som da letra. Articulação da letra. O som da letra. As três variantes da letra inicial, medial e final. O som da letra inicial, medial e final. O estudante escreve a letra para facilitar a memorização. Escreva a letra no início da palavra e repita o processo três vezes. Escreva a letra no meio da palavra e repita o processo três vezes. Escreva a letra no fim da palavra e repita o processo três vezes. Reconhecimento fônico das letras. O estudante escolhe a letra que ouviu antes de aparecer a resposta correta. Qu Qu ben B F 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 Leia a palavra de forma separada. Leia a palavra completa. Observe e escuta. Observe e escuta. Leia a palavra de forma separada. Leia a palavra completa. Observe e escuta. Leia a palavra de forma separada. Leia a palavra completa. Observe e escuta. Observe e escuta. Leia a palavra de forma separada. Leia a palavra completa. Observe e escuta. Observe e escuta. Leia a palavra de forma separada. Leia a palavra completa. Leia a palavra completa. Observe e escuta. Farage. Leia a palavra completa. Leia a palavra completa. Observe e escuta. Observe e escuta. E aí